Você já teve aquela amizade ou relacionamento que um dia acreditou que seria pra vida toda e hoje não tem a menor ideia de como ou onde essa pessoa está? Bom, dependendo da sua idade é bem provável que sim. Mas por que isso acontece? Por que nossas relações hoje em dia parecem ser tão superficiais? Por que não conseguimos planejar nada a longo prazo como nossos pais e avós faziam antigamente? Para o filósofo polonês Zygmunt Bauman, todos nós vivemos em uma modernidade líquida, isto é, um modelo de relações sociais tão estável e volátil quanto a água. Mas será que isso é ruim? E se nós apenas não estivermos sabendo como lidar com essa mudança? E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado a todos os amantes de novas ideias. Zygmunt Bauman nasceu no ano de 1925, na Polônia, e é considerado um dos filósofos mais influentes no século XXI. Devido ao seu falecimento recente no ano de 2017, suas contribuições acerca da atual geração e suas questões são bem dinâmicas. Dentre as mais importantes está aquilo que ele denominou de a modernidade líquida. Mas o que isso significa? Os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Zygmunt Bauman Diferente de como nossos pais e avós viviam antigamente, onde tudo demorava anos para ter uma mínima gota de mudança, hoje tanto nossas relações quanto nossos empregos, etc., mudam a cada minuto. E foi realizando esta observação que Bauman chegou à sua teoria. Antes, nosso mundo era sólido, isto é, empregos e relações se mantinham por quase toda a vida. Se antes você se casava com uma pessoa tendo apenas 18 anos, aquele seria seu parceiro ou parceira até que a morte o separe. Se entrava em um emprego logo cedo, provavelmente trabalharia com aquilo até se aposentar e assim por diante. As coisas não mudavam, ou quando mudavam, era algo quase que imperceptível. Hoje, nosso mundo é líquido, isto é, cenários como esses parecem ser impossíveis de acontecer novamente. Trocamos nossas amizades, relacionamentos e empregos com a mesma facilidade que trocamos de meia. Ideia na qual ele reforça com uma frase simples, mas bem impactante. A única coisa que podemos ter certeza é a incerteza. A partir de tudo isso, podemos lançar a seguinte pergunta. Vivemos conectados e mais cercados de pessoas do que nunca. Mas de tudo isso, quantas realmente fazem parte da sua vida e a tornam melhor de alguma forma? Quantas dessas relações são sólidas? A tecnologia é algo imparável e com certeza ela nos trouxe inúmeros benefícios até hoje. Mas infelizmente, por ter progredido de uma maneira tão rápida, sobre uma geração que ainda estava acostumado com o mundo sólido, ela também nos trouxe inúmeros problemas. Entramos nas redes sociais e nos deparamos com vidas perfeitas. Fotos, viagens e uma quantidade absurda de amigos. Mas aí eu te pergunto, que mundo é esse? Bauman reforça. A internet e o Facebook nos tranquilizam e nos dão a sensação de proteção e abrigo, afastando o medo inconsciente de sermos abandonados. Na verdade, muitas vezes você está cercado de pessoas tão solitárias quanto você. Tá, beleza, mas isso não é uma visão pessimista demais? As coisas não parecem ser tão problemáticas assim. E realmente não são. Mas a maneira na qual estamos lidando com elas é que são. Não tem problema nenhum postar somente nossos bons momentos nas redes sociais e ter uma infinidade de amigos em todas elas. O problema está em ser afetado por tudo isso. Estamos a todo momento comparando nossas vidas com as dos outros. Pensando em ter as mesmas coisas, as mesmas relações, os mesmos sucessos, o mesmo corpo. Mas esquecemos de valorizar aquilo que já temos. Aquilo que nos é sólido. Diversos filósofos contemporâneos, incluindo o próprio Bauman, consideram a vida de Sócrates como a mais perfeita já vivida até hoje. Mas por quê? Porque o estilo de vida escolhido e construído por ele foi unicamente dele, por sua vontade própria e a partir de seus próprios princípios e necessidades. Mas isso não significa que devemos tentar viver como Sócrates ou como as pessoas que vemos todos os dias nas redes sociais. Devemos partir da mesma ideia que ele e, assim, viver de acordo com nossa própria vontade, se desprendendo das relações líquidas e focando naquilo que realmente nos faz bem. A vida é muito maior que a soma de seus momentos. Sigmund Bauman Mas e aí? O que achou de todas essas teorias? Concorda? Não concorda? Me conte aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.